Um homem foi flagrado furtando uma bicicleta avaliada em dois mil reais de dentro de uma escola no setor Garavelo. Olha o que aconteceu, ele entrou nessa escola no setor Garavelo para furtar a bicicleta. Para piorar ainda mais a situação, a bicicleta era emprestada, tinha uma pessoa usando a bicicleta emprestada, foi para a escola, aí esse malandro entrou lá e furtou a bicicleta. O aluno teria pego com um amigo a bicicleta emprestada para ir assistir a aula e entregaria na sequência. Ou seja, o aluno foi lá, pegou a bicicleta emprestada, foi para a escola, aí esse vagabundo chegou lá e foi pegar essa bicicleta. Se você sabe quem é, sabe quem é esse camarada aí, ligue para 197, que eu disse que denúncia da Polícia Civil, 190, que é o telefone da Polícia Militar, se você sabe quem é esse camarada. Ou seja, se tem um camarada furtando, é porque tem alguém comprando. Você que compra sem prestar atenção, sem exigir nota fiscal, você está fomentando esse tipo de crime.